Bem-vindos, nerdinhos, detudos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro. Hoje nós temos aqui informações sobre armas da Season 6, potencialmente falando aí da Season 6. O Hayashi tinha soltado um vídeo falando que os dataminers não tinham achado evidências no código do Modern Warfare Warzone para uma Season 6, provavelmente por conta do lançamento do COD 2020. Agora a gente sabe que é o COD Black Ops Cold War. E o nosso querido dataminer Bekator achou nos arquivos do COD Warzone, do COD Modern Warfare, essa arma que inclusive ele conseguiu testar, ele conseguiu vazar essa arma, ele conseguiu acesso a essa arma. Não me perguntem como. E essa arma aqui, vocês podem ver que ela está sem textura ainda, né? Essa parte preta aqui é devido à sombra da cabaninha. E ela é um rifle de assalto chamado Val, tá? Não tem o nome ainda, pode ser essa sigla, Val, assim como é, FAL. Pode ser que essa arma mude de nome para dentro do jogo. Mas é um rifle de assalto com extrema alta cadência de tiro. Um recuo razoavelmente controlável. Mira de ferro muito limpa. E a galera está dizendo que esse rifle de assalto é potencialmente a fenec dos rifles, como se fosse ali a nossa Vector, em forma de rifle de assalto. Deve ser um rifle de assalto um pouco mais leve e um pouco mais manuseável do que a média dos rifles de assalto. A gente vai ver agora o teste aqui de fogo. Você vê como ele atira rápido, como o recudo ele é tranquilinho, como puxa um pouquinho para cima. E para a direita não é nada absurdo. É um mix, né? Acharam ali no código que era um rifle de assalto, mas parece bastante com uma submetralhadora. Deve ser um rifle de assalto leve. Assim como a Grau é um rifle de assalto leve, assim como a Ram 7 é um rifle de assalto leve. Você vê aqui a velocidade de recarga. Coisa de entre 1,5 e 2 segundos. E aqui você confere um pouquinho de gameplay contra bots no estádio de Verdansk. Não me pergunta como o cara fez isso, né? Mas como ele hackeia dados do jogo, é muito provável que ele consiga criar um lobby personalizado para ele mesmo. E aqui trocando um pouquinho. Infelizmente a gente não tem muito mais informações sobre esta arma. Porém as informações que eu trouxe aqui para vocês já são extremamente valiosas. A evidência, né? A gente sabe que no começo de cada season a Infinity Ward coloca duas armas novas para a temporada. E durante o meio da temporada surge mais uma arma. Nessa temporada 5 foram a Fennec e a N-94. E no meio da temporada agora entrou a metralhadora leve Finn. Então essa arma é uma sugestão bastante clara que a temporada 6 vai existir no COD 2019. O nosso querido COD aqui, Modern Warfare. E vai vir para o Warzone. Então a VAL é a primeira das armas. Estou de olhos abertos porque nos próximos dias deve ser vazada uma segunda arma. E o pessoal já está de olho, né? Se o cara conseguiu retirar e fazer esse teste utilizando os arquivos do jogo, provavelmente ele vai procurar as outras armas. E aí, conforme saírem mais informações da temporada 6 e também sobre as armas novas, sobre os veículos, sobre as coisas que forem mudando, a gente vem trazendo para vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Twitch.tv barra Jogue como Ogro. Todos os dias tem live. Um beijo do Ogro. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho